E aí pessoal, beleza? Aqui é o Aras. Sejam bem vindos ao canal e muito obrigado por ver os meus vídeos. Se é a primeira vez por aqui, seja bem vindo e convite se inscrever no meu canal. Pessoal, estamos aqui de volta comigo para o volume 1, mais uma vez. Só que dessa vez eu não vou usar webcam, porque nós estamos no final da série. Então eu quero que ela seja do jeito que ela começou a ser a série do volume 1, quer dizer, no final do volume 1 ela tem mais dois. Pelo menos isso aqui eu vou encerrar do jeito que eu comecei. Na tela toda eu só aumento o jogo. E eu vou buscar encerrar o mais rápido possível esse volume 1, para poder trazer o OVA. Então já que o OVA é do volume 1, então tem que terminar isso aqui primeiro. Muito bem, vamos lá. A menina acaba dormindo. A menina acaba dormindo. É soma... Deixa eu ver... O que é isso? 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 O que é que? O que é isso? O que é isso? Foi um talcão, então... Então... O que é isso? Não posso dizer que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Né... Vô sozinha... Chão... Mãnzocu... Dêta no saigoまで... SOKORA taちは... Coyneco-raşiku dekました ká? Não? Ah... Isso é bom... Não... Se o seu amigo é empurrado... É... Obrigada. Tomem-se a vós... Ai! O chutei-sa-ma-to Choco-la-to Po-ni-la-bê Tomem-se a vós... 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 Ateneu o tempo... Além disso mesmo! Tomem-se a vós... Ok, depois de um dia inteiro de diversão com suas gatinhas e uma noite praticamente de pura declaração entre os três, temos aqui a Shiguri dizendo que ele está sobrecarregado e precisa descansar. O que você está fazendo, irmão? O que você está fazendo? O que é o caro? É, basicamente, o que é o tipo de calo. Se você está fazendo, é o tipo de calo. Eu estava bem bem, mas eu estava bem bem. Mas... Se você ficar cansado, você não sabe o seu corpo. Se você ficar cansado, você ficar bem bem? E... Então... Ah... Uma coisa que eu acho que é um problema. ... 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 zigue As pessoas estão indo, a minha espada caiu de moça! O que? O que é isso? O que é o que é isso? Agora tenho alguma pergunta. Sim, desculpa. Sim, desculpa. Sim, desculpa. Sim, desculpa. Se eu falar isso, não tem o que é o que é que você quer dizer. Ou seja, você vai morrer. É... não morrer! Não morrer! Se você morrer, você vai ficar em uma casa de um lugar de uma casa. Mas você vai ficar em uma casa, você vai ficar em uma casa? Sim, desculpa. Eu não vou morrer! 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 ... Na verdadeira carro faz ASSOCOU... ... ... É! Ah eu gosto de ahs player Mummy market. Como você deixe? Senão não é a similidade Wil como é? Nessa coisa tudo... Tem aí tudo? Sobria foi à resfixar uma imagem... ... Sim, sim. Mas não é o que eu faço? O que eu tenho? Você está bem? O que eu tenho? Você está bem? Eu tenho que fazer isso. Então... Eu estou com medo. Eu estou com medo. É horrível. Eu estou com medo. Não é? Isso é um jeito de fazer uma espécie de cachorro. E agora? Quando o pai se torna, você faz um pouco de descanso e relaxa. Então, Chocola, Panela, por favor, para o restaurante do restaurante. Uau! Eu me deixei! O que deu nessas duas? Normalmente, é muito... Uau! . . . . . . E até a próxima hora. Bem, então, a jorda é a mesma coisa. Por que você estava pensando assim? Apesar da Sigurds ser bem nova, ela tem um conhecimento e tanto. Apesar da Sigurds ser bem nova, ela tem um conhecimento e tanto. Então, ela tem um conhecimento e tanto. Então, se não derrubar, você vai fazer a sua mão. Mas isso é muito interessante. Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que é isso? Eu sei que você sabe que é isso. Mas... As crianças são jovens, então... As pessoas de cada um homem, ou as pessoas de cada um... Nessa forma, eu acho que não posso me dar para mim, mas eu acho que não posso te dar para mim. Mas, o que é que eu estou com a sua vida? Eu acho que não tem que ser capaz de ter perdido. Eu não acho que o meu filho não tem que ter perdido. Eu não acho que o meu filho não tem que ter perdido. Então... Bem... Ah, desculpe, meu irmão, o telefone... Ah... Eu acho que é uma mulher que não está chegando. E aí Eu quero estar aqui. Quando o senhor está se preocupando, você não está se preocupando, mas você não está se preocupando com a sua irmã e sua irmã. Não é isso que você não está se preocupando? Eu não estou preocupando com a sua irmã. Eu não estou preocupando com a sua irmã. O meu irmão, o meu irmão. Então é verdade, não é? É uma forma de desprezo, que eu vou fazer o que você vai fazer agora. Por isso, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer o que você vai fazer agora. Eu vou fazer o que você vai fazer agora. Eu vou fazer isso agora. Na verdadeira Segr-rou cheve-seis- BMC Eu deixei de me armar e não deixei de me armar. Isso também é o nome da minha irmã. Meu irmão... Goro goro... Não, eu também goro goro serei! É isso aí, gente! Você tem que fazer isso, gente! Eu não tenho mais de não ter esse grande wave. Então, você tem que fazer isso. Me perdoe com o senhor, gente. Eu acho que você tem que ficar bem, então tudo bem. Vão ser a luta a ferramenta. Fazia a luta a ver com a ferramenta. É muito bom! Vão ser a luta. Vão ser a luta. A luta. Vão ser a luta. Vão ser a luta. Quando é ser um alimento? Vão ser a luta. Vão ser a luta. Vão ser a luta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hã... Como é que... Como é que eu vou fazer? Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Não sei se eu não conheço de outros hospitales, e não não sei se eu viajar. Mas... eu não sei se eu não vou voltar. Eu não sei se... Ah... então... O que você está fazendo? Não sei se você está assistindo? Você está fazendo um médico? Quando você está fazendo um médico para o médico? Então, eu pensei que eu ia chamar o médico. Eu não sei se a cirurgia está fechada, mas eu não sei o que fazer. O médico... Isso é difícil, mas... Vocês, Suzua, não estão em casa? Perguntando o que estava acontecendo. Elas estão dizendo que... Estão ali porque o mestre delas está doente e precisando de um médico. Só que aí vem uma coisa. A profissão está perguntando, cadê o sininho que as duas esqueceram? Ah! Eu sempre estou ligando, mas... No universo do jogo... Nenhuma... Gadgil pode andar pelas ruas livremente sem um sino. Se ela não tiver o sino, ela tem que estar acompanhada do seu mestre. Caso contrário, um policial tem a... Tem a ordem de recolher e levar para... Para um abrigo... Para depois entrar em contato com... Com o mestre delas. Se você se envolve, se você se envolve, você vai embora. Né? Eu estou em casa! Não é mentira! É verdade! A Chocora é por causa do seu pai. Não é por causa do seu pai. Não é por causa do seu pai. O meu amor é que eu já podemos irem. Obrigado! Me permite! Meleza! A Chocora é por causa do seu pai. Lá, é por causa do seu pai, e quando você responde o seu pai. Não é por causa do seu pai. É por causa do seu pai. É por isso que a gente tem que se informar com o pai. A polícia está dizendo que ela vai ter que levar as duas sob custódia para tentar entrar em contato com ele, com o mestre barra dono delas de manhã. Elas estão dizendo que não querem porque precisam levar um médico para ele. Então ela está dizendo que várias gay girls andam pela rua sem cine, sem dono, contam a mesma história. Que o mestre está doente e que acaba praticando alguns atos criminosos, bagunçando em algum canto, coisa assim. Antes eu achava que elas eram tipo criadas em laboratório. Dei uma boa pesquisada e encontrei algumas informações. No universo do The Game já existia essa raça de gato em forma de humanoide. Tem tanto a feminina quanto a masculina. Só que diferente da vida real, parece que a população tem mais apego pelas femininas. Parece que acho mais bonitinhas. Então parece que cuido feito como se elas fossem uma boneca viva. E os machos não é todo mundo que pega. Mas eles existem. Bom, agora vamos ver como é que vai terminar. A polícia está dizendo que tem que levá-las. E de manhã vai entrar em contato com o mestre. É claro que o mestre está dentro da casa. Mas se deve ajudar a fazer o mestre, você pode ver com o mestre na busca. Você vai se trata com o mestre, você sabe se chama quem cede oJaura? A polícia está perguntando se elas realmente passaram o exame do sininho, por que elas não chamaram a ambulância, sendo que era uma obrigação, o que elas tinham que saber? Elas contaram que o mestre pediu para não chamar a ambulância, por causa da imagem da loja de doces dele, aí aconteceu o que é natural, a polícia não vai acreditar, sendo que é uma obrigação delas chamar a ambulância, então ela está pensando que elas estão mentindo. Sokora está dizendo que o mestre pediu para não chegar a ambulância, então ela está dizendo que o mestre pediu para não chegar a ambulância. Sokora está dizendo que o mestre pediu para não chegar a ambulância, então ela está dizendo que eles estão falando. Então eu não preciso ir para o seu pai. Sokora está dizendo que você tem que ir para lá. Não! Desculpe. Eu não posso ir agora. É uma decisão, então... Eu não posso vir aqui, mas... O senhor... Por que? Por que? O senhor... Por que? Por que? Por que? náquina começou a fazer o ícone por então este foi a gente com mais escolhido Caísa percebeu que elas saíram de casa pra em busca de um médico afinal estava atendendo uma ordem dele de não chamar uma ambulância só que ele também percebeu que ela saiu tão desesperada que esqueceu o sino E se elas fossem pegas, seriam recolhidas Então ele correu atrás, mesmo estando doente Para levar, tanto encontrar elas na porta da clínica Que era o lugar onde elas tinham visto anteriormente E levar os sininhos para limpar a barra E se ela não morar para não ser Dante, você já estava com essa tarefa E se, por que você não morse Você já estava com certeza E se, por que você gostava doente E se, por que você não conseguiria Não, 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 não. Pagando... 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 Ah... Guggen... Guggen... Te thank you, Suzu. Por favor, me desculpe. Eles simplesmente pediram desculpas por qualquer confusão que elas causaram E vamos todo mundo pra casa Beleza... Chegamos ao final da história Do volume do game nego para aqui temos agora o nosso video de créditos finais mostrando algumas cenas do game diversão jib das personagens só que não se preocupe ainda tem o volume 2 que eu vou trazer mas antes dele eu vou trazer a minha análise do OVA para vocês estão achando que acabou? acabou acabou nada tem mais um extra aqui o 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